Jesus Jesus, que darei ao Senhor pelos Teus benefícios. Se de mim não tem nada melhor pra Te oferecer. Não quero Te adorar pelo que vais me dar. Não quero obedecer o que eu vou receber. Não quero buscar somente Tuas mãos. Mas quero me lançar e conhecer a Tua face. Eu quero mergulhar nos Teus rios. Sei cheio da Tua glória, glória. Eu quero derramar a minha alma e Te adorar. Eu quero mergulhar nos Teus rios. Sei cheio da Tua glória, glória. Eu quero derramar a minha alma e Te adorar. Adorar, adorar. Que darei ao Senhor pelos Teus benefícios? Se de mim não tem nada melhor pra Te oferecer. Não quero te adorar pelo que vais me dar. Não quero obedecer o que eu vou receber. Não quero buscar somente Tuas mãos. Mas quero me lançar e conhecer a Tua face. Eu quero mergulhar nos Teus rios. Sei cheio da Tua glória, glória. Eu quero derramar. Eu quero derramar a minha alma e Te adorar. Adorar, adorar. Adorar, adorar. Eu quero mergulhar nos Teus rios. Eu quero mergulhar nos Teus rios. Sei cheio da Tua glória. Eu quero derramar a minha alma e Te adorar. Adorar, 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 adorar Legenda Adriana Zanotto